Daniel, querido, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pitório, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Daniel, vale a pena reforçar a mensagem que você traz e tentar também trazer para a nossa realidade aqui. Porque, Daniel, a gente tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui na cidade e ali tempos atrás chegava semanalmente vagas de emprego na nossa região. Aí chegava, por exemplo, vagas específicas, como você abordou há pouco, de fritador de batata do McDonald's. Chegava ali especializado no setor tratorista. E eu percebia, Daniel, que eu anunciava aquela vaga uma semana, na semana seguinte eu anunciava aquela vaga novamente, três, quatro semanas. A conclusão que eu tirava era a seguinte, se é alguém buscando abrir um negócio em Bauru, vai embora. Porque ele acabou de perceber que não tem profissional por aqui. Trazer de fora pode custar muito caro e ir inviabilizando o negócio. É bom a gente tirar uma lição disso, porque o que acontece aí logo reflete aqui, né, Daniel? Com certeza absoluta, Pitório. E eu vou usar até o seu próprio exemplo. Eu estou tentando contratar um advogado licenciado aqui no Texas e dois paraligals aqui no Texas e não consigo. Faz 40 dias que eu tenho anunciado no nosso site, em todas as nossas redes sociais, já tentei nas universidades. A gente não consegue. Realmente a gente vê que, infelizmente, as pessoas estão trocando a própria profissão por outras questões que são paralelas. Como, por exemplo, as vendas online que viraram uma febre no mundo inteiro. Bom, mas que pode sofrer uma saturação também já já, né? Vai sofrer a saturação, ponto um, ponto dois. Vai ter um excesso de concorrência que vai tornar os lucros irrisórios, mínimos. E terceiro, aí nós vamos ter um excesso de pessoas querendo voltar no mercado de trabalho, sem a experiência que vai precisar, parados totalmente no tempo, há um, dois, três, cinco anos. E na hora que eles forem tentar buscar as vagas de volta para o mercado, eles vão perceber que eles vão ter que começar lá de baixo novamente para ganhar a atualização, a experiência e aí crescer dentro da empresa. Eu vejo um cenário bem caótico para a recolocação dessas pessoas. Esse é Daniel Toledo, advogado da Toledo e advogados associados e especializado em direito internacional. Daniel Toledo é professor honorário da Universidade de Oxford e também é consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. Daniel, sempre muito bom conversar contigo.